Rapaz as mulheres de hoje em dia tem coragem demais, minha sobrinha Grau Cimeire hoje olha nos estátua e ela botou no estátua um vídeo dela deitada num sofá velho rasgado com as borrachas quebradas e botaram uma rede assim em cima para não cair no chão. Abraçada com um mago mais ou menos de um metro e setenta ele com dois brincos em cada orelha uma bermuda velha lá embaixo uma cueca velha escrito assim cobra d'água mas pensa num mago feio e ela abraçada mais velha ainda botou uma música no fundo assim garoto abandonado na Bahia capitão de areia capitão de areia aí ela botou assim então amar é isso eu comentei você tem coragem demais quer a pessoa sentir tesão numa alma dessa eu vou dizer um negócio merece um troféu